Fui lá, arrumado, com gravata, vem cumprimentando os irmãos. Lá tem anciãos que nem me cumprimentam, tem irmãos que viram a cara mesmo. Se a gente enfrenta isso, vai lá, levanta a mão, comenta. Comentei ontem junto. Toda a minha família comentou. Chegar no final, falar que foi uma decisão de uma comissão que está encarregada. Eu vou explicar tudo. Vou explicar tudo, mas a coisa é muito bizarra. Muito fora do padrão da organização. Por isso que eu não tenho condição de ficar com a reba da organização. É muito fora do padrão de Jeová. Não sei se são pessoas infiltradas dentro da organização para destruir a vida de ovelhas, mas seja como for, eu vou explicar. Eu só tenho que dizer assim, porque eu estou fazendo agora um vídeo curto. Porque eles falaram que possivelmente deve dar para semana que vem o anúncio. A gente vai estar com a visita aí na congregação. Não deve ser essa dele. Deve ser dado. Segundo o que eu mencionaram, é bem possível que ele seja dado o terço. E não vai dar tempo de eu talvez postar o vídeo, gravar com a minha família, ao ponto de passar para vocês a verdade. Com documentos, com os fatos, com as mensagens que eu tenho. Falando de uma forma breve a respeito dessa situação, você vê o Ronaldo que é muito emocionado, emocionalmente abalado, vamos dizer dessa forma. Porque concordando ou não, a gente tem que ser honesto e justo no sentido de que o Ronaldo é um defensor da denominação da organização em si. Eu não vejo o Ronaldo como não sempre. Só que é um sofrimento, né? Eu passei por um sofrimento, não tão quanto. Porque quando eu percebi o sistema, como se funciona, o sistema religioso, eu fiz o possível para poder me desligar desse sistema. Porque a gente não tem como confrontar um sistema. A gente não tem como. Só que o caso do Ronaldo, ele vê diferente, ele pensa diferente. E a gente tem que respeitar. Cada um faz o que acha melhor. Só que isso não é a primeira vez. No próprio canal dele, ele já contou que já foi desassociado de forma injusta, de forma falsa. Montaram uma falsa acusação e desassociaram ele. E ele conta na playlist dele. E mesmo assim, ele volta para o mesmo grupo. Inclusive, no vídeo aí, ele fala que alguns dos anciãos que fizeram, que armaram tudo isso, continuam como ancião. Ou seja, o sistema, minha gente, não muda. O sistema é o mesmo. E isso é em tudo. Em tudo. O sistema. Uma pessoa não tem como lutar contra um sistema. Você tem que... Agora, eu acho assim, você não precisa sofrer desnecessariamente para isso. Poupe o sofrimento. Você tem fé em... Eu estou falando isso para todos. Eu não estou falando a respeito do Ronaldo. Mas se você tem fé, se você acredita, se você se considera um cristão, se você quer adorar a Deus, você não precisa se submeter a esse sofrimento todo. Porque é um sofrimento. A gente não tem como dizer, ah, é besteira. É um sofrimento. Você viu o Ronaldo, ele está triste. Não sou ele, mas a família dele. Porque sabe o que envolve ser considerado um dissociado. Dissociado é pior do que um desassociado. É considerado uma aposta. Dissociado é considerado uma aposta. E vocês sabem que o sinônimo de aposta, de aposta, para a organização, é a gente também. Oi, pioneiro. Tudo jóia? Ainda estou devendo uma entrevista aqui para o canal, né? Mas a gente teve vontade de entrar. Você é muito falante lá no TikTok. Inclusive, os seus vídeos são muito bons. Eu gostaria até de parabenizar. São muito bons mesmo. Eu me inspiro muito em você. Ai, sério? Eu imagino. Principalmente quando você fala. Porque a sua avaliação é muito coerente. E muito assertiva. Eu gosto muito. Então, eu espero você depois aqui, tá? Mas vamos lá. Vou contar a vitória aqui. Mas o que eu quero dizer, e esse comentário do Ronaldo, eu acho que é isso mesmo que aconteceu. Porque na época que eu fiz a minha carta de dissociação, né? E eu enviei no WhatsApp dos meus pais e dos anciãos. Meu pai disse que não era necessário mais escrever carta, né? E que o meu estilo de vida já entraria no quesito dissociação, né? Então, eu acho que no caso do Ronaldo, aconteceu isso mesmo, né? Ele fez esse vídeo, né? Levando uma crítica, né? A organização nessa casa... Nesse caso do Rio Grande do Sul. E aí, os anciãos disseram pra ele retirar o vídeo, né? Ou parar de fazer o vídeo, ou retirar o vídeo. E ele não quis retirar o vídeo, né? Então, eles entenderam que foi uma dissociação, né? Ou seja, ele escolheu sair, né? Mas eu espero que essa injustiça que tá acontecendo com ele e abra os olhos dele, né? No caso, é que a maioria de nós, nós enfrentamos algum tipo de situação assim. Não foi o meu caso, né? Mas eu já vi várias pessoas, né? Enfrentarem esse tipo, né? De bater de frente, de... De entrar num ponto ali da organização em que não concordar mais, né? E aí dizer as opiniões. E aí não ser bem recebido, né? Não ser bem quisto ali. E eu acho que é isso mesmo que aconteceu. Eu desejo força pra ele, né? Porque essa fase de saída aí não é fácil, né? Eu passei por isso. Mesmo que foi uma escolha minha, né? Escrever carta e ter saído, né? Eu imagino ele de não querer sair, né? Acreditar ainda na organização e ser expulso dessa maneira, né? É complicado, né? Muito complicado mesmo, Natália. Obrigado, tá? De nada. Obrigada aí. Eu quero ver você aqui. O pessoal deixa aqui nos comentários. Natália, no Pioreira Entrevista, tá? Pra ver se ela cria coragem pra vir pra cá. Tá bom. Eu venho. Tá. Olá, Adriano. Olá, Cristóvão. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Uma coisa. Desculpa aí, Jefferson. Eu tô no meu trabalho. Eu trabalhei até as quatro da tarde. Agora aqui são as nove da noite. Eu tô no meu trabalho. Tava acompanhando o meu trabalho. E me pareceu o que aconteceu. Eu falei no meu canal ontem sobre o que aconteceu com esse Ronaldo. A quem eu vejo muita bondade no coração dele, muitas vezes. Embora não estando de acordo com algumas coisas que ele fala, ele defende. Eu sinto empatia com a dor que ele tá sentindo. Porque no vídeo dele ontem, explicando sobre a dissociação que vão ocasionar na vida dele, eu vi uma dor tão profunda no olhar dele. E se você nota no depoimento dele e todos que viram, a maior dor que ele sente é o sofrimento que ele vê da esposa e da filha. E eu tô dizendo pra você o seguinte. Eu sinto essa dor dele porque quando eu era fanático e estava enganado, que houve um complô contra mim, a minha maior dor era fazer minha família sofrer. Porque eu ainda tava enganado. Então, eu nunca fui mulher, né? Fome. Então, os homens temos esse sentimento quando amamos de verdade, né? Quando temos a família como prioridade. Ver a família sofrer a nós nos destrói por dentro. E não é tanto o sofrimento que ele sentia, eu vi no olhar dele. Era mais o que ele via a família sofrer pela injustiça. Então, independente se ele crê nesse dia ou se ele não crê. Não me importa. O que me importa é o ser humano. Ainda que ele não goste de mim. Olha só, hein? Eu quero dizer que eu me solidarizei com ele. Que eu senti a dor dele. Eu pus um comentário no canal dele dizendo que sinto a dor dele. E espero de verdade, de coração, que talvez este mal... Essa má experiência da vida dele, essa dor terrível que ele tá passando de uma injustiça sirva de gatilho pra que ele possa, quem sabe, ver a realidade dessa organização. E é o meu desejo de coração, né? Tô falando sinceramente. Eu tô aqui trabalhando ainda hoje. Aquele outro lá que falou que o Adriano é uns vagabundos. Trabalhei até as quatro da tarde, saí, comi e tô aqui pintando um apartamento pra fazer um dinheirinho mesmo. Sem que vagabundo, não. Agora, voltando no assunto do Maravão. Eu fico feliz de que você faça essa live. Porque essa live vai ajudar muitas pessoas que passaram por essas mesmas injustiças que ele tá passando. O que acontece com a turra de vigia e com os líderes e anciãos públicos é que eles, qualquer pessoa que tome iniciativa própria de defender certos argumentos, está fora da jogada da toa e de vigia. E não é interessante pra corporação uma pessoa, ainda tendo bons sentimentos, expressar suas convicções. Ele se tomateu 6, 3 e 4. Que sinceridade eu vi no seu olhar em citar essa passagem bíblica onde diz que quando fazemos o bem não devemos olhar a quem. E não cantar nem mostrar pras pessoas o que tá fazendo. E realmente é o que é a organização da Sessão de Jeová. E outras fazem, né? Que é por a placa bem grandona lá nas custas de outros ainda. Porque a maioria das coisas que são levadas são dadas pelos próprios adentos. Então, a hipocrisia é total. E infelizmente, pessoas boas de coração porque eu vejo esse Ronaldo um bom homem, de bom coração. É meu depoimento. Queria mandar um abraço pra esse Ronaldo e pra todos os seus seguidores e pra você, quem tem um apreço muito grande também. E pro Mousa Pio também. Um beijo no coração de todos vocês. Abraço, Adriano. Obrigado aí pela participação. Nossa, Adriano. Tchau. Essa aí foi a participação da Adriano. Adriano tá lá trabalhando, rapaz. E veio dar um alô aqui pra vocês. Cristóvão, tudo bom? Salve, Jefferson. Um pioneiro diretamente de África. Tá tudo bem aqui. Só pronto. Lamentaram a situação do Ronaldo, né? Então, isso só veio apesar do que a gente vem comentando nos vídeos. De que na Torre não há liberdade, irmão. Não há liberdade. Então, nós podemos ver aí que o Ronaldo criou um canal pra expressar. Prontos. Até ele vem defendendo a Torre, né? A organização. Mas parece que o tiro virou contra ele mesmo, né? Então, assim, sem se aperceber, ele acabou criticando a Torre. Eu não sei se ele não tinha conhecimento daquela carta, né? Que ele andou sobre as orientações do Rio Grande do Sul, né? Porque tudo que ele disse naquele vídeo vai contra aquela carta. E os anciãos, escutando aquilo, mano, passou por dia ou acabaram cortando, né? Agora, a novidade é essa, né? De que agora, pronto. Os anciãos podem entender que você sozinho se dissociou sem você precisar dizer, né? Então, é mais uma prova de que na Torre, né? Não é Deus, não é Jeovai que manda. São homens, né? E eles fazem as coisas ao seu belo prazer, né? Por isso, eu aproveito este momento para enviar minhas condolências à família de Ronaldo. Porque a dor que a filha dele, a mãe dele, desculpa, a mulher dele está sentindo, a esposa, é comparado a perder alguém na morte. Mesmo você quando se dissocia por livros, quando tem a vontade, depois você vê que é para quê, as coisas mudaram, aquele ostracismo, você sente como se alguém tivesse morido, né? Então, é uma dor muito forte. É para eu lamentir. Veja, um homem daquela idade, se calhar amanhã não vai conseguir trabalhar bem, se calhar tem dívidas para pagar, mas já está desestabilizado por causa desses procedimentos, né? Então, é muito lamentável. Eu espero que o que aconteceu com o Ronaldo possa lhe abrir os olhos, né? Agora que todos vão lhe fechar as portas. Esse vídeo que tu, Pioner, estás a fazer agora, possa chegar a ele para ele ver que esses que eles chamam de apóstatas, né? Se sensibilizam com a situação dele e estão prontos para acolher a ele, né? É uma opinião, minha opinião, Pioner. Inclusive, depois ele vai aparecer aqui para contar um pouco a história dele, tá bom? Salve, salve, salve. Que horas são aí, Cristóvão? Aqui são 21, são 9 da noite, 12. Já está quase na hora de dormir, hein? Mas você acordar na manhã. Exatamente, vou lá. Abraço para você, meu querido. Pronto, diretamente da África, Osamig, Brasil. Muito obrigado aí, valeu, Pioner. Estamos juntos. E eu vou deixar com você aqui o clipe, o clipe do pioneiro, o clipe musical do pioneiro, para finalizarmos com sucesso aí a nossa live de hoje. Bora-se, bora curtir. Bora-se, bora. Posso colocar o clipe do pioneiro? Posso colocar. Vou colocar aqui o clipe do pioneiro. E até a qualquer momento. Tchau, pessoal. Envio o amor cristão. Então, vou começar com noticiá-lo de novas. Aqui no meu canal, eu não te deixo alienado. A informação é com bom humor. Quem pede a informação é ditador. Aqui o pioneiro com bom humor. Depois de checar, eu saio compartilhando. Você sabia que fui pioneiro na congregação e bem reputado? E qual foi meu pecado? Eu já te falo, foi apenas ter pesquisado. E o que eu fiz de errado? Eu só fiz como os perianos. Pois saibam que eu respeito os direitos, direitos humanos. Saibam que eu sigo Jesus, por isso estou na luz. Então, o pioneiro está aqui pra você não ser alienado. Se sua vida foi prejudicada, você pode ser aqui entrevistado. Saiba que mesmo não sendo meu seguidor, você terá meu amor. É o pioneiro trazendo informação com bom humor. Quem se incomoda é ditador. E o que eu fiz de errado? Então, o pioneiro está aqui pra você não ser alienado. Se sua vida foi prejudicada, você pode ser entrevistado. Saiba que mesmo não sendo meu seguidor, você terá meu amor. É o pioneiro trazendo informação com bom humor.